Olá, que tal? Cá estamos, eu tô na minha cadeirinha de praia, não tô na praia, moro no litoral, aqui a praia é pertinho, mas não tô na praia, tô na varanda da minha casa Pra gente continuar o nosso papo aqui, sou o professor Rogério Castilho, aqui a gente fala de Programação Neurolinguística e de cara eu peço que você se inscreva no canal Clica aqui ó, lá embaixo tá escrito inscrever-se em vermelhinho, ativa o sininho pra ser avisado das novidades Bom, no vídeo, eu tenho aqui ó, eu até mostrei no vídeo anterior aí, eu tenho aqui toda uma programação dos vídeos que eu gravo, tudo certinho Então a gente falou sobre afirmações poderosas pra reprogramação mental, tá no vídeo, tá aqui ó, tá nesse vídeo aqui ó Afirmações poderosas pra reprogramação mental E aí o que acontece quando você faz essas afirmações? Nós temos, todos nós seres humanos, nós temos uma coisa que na PNL a gente chama de diálogo interno Bom, diálogo você imagina, imagina que você sabe o que é, diálogo é você falar com alguém Interno, tá dizendo, diálogo interno é você com você mesmo O diálogo interno não é uma fala, pode até ser, chama solilóquio, né, falar sozinho Você fala assim ó, puxa vida, preciso gravar um vídeo, posso falar isso, né Preciso gravar um vídeo sobre isso, aquilo, aquilo, outro Mas a maioria das vezes o nosso diálogo interno é interno Você tá falando com você em forma de pensamento Isso faz parte do ser humano o tempo todo, a gente tem diálogo interno o tempo todo, tá E o que acontece quando a gente faz, como aprendemos no vídeo anterior Afirmações poderosas pra reprogramação mental Muitas vezes o nosso diálogo interno vem de forma negativa Então você começa a fazer uma afirmação, como a gente deu o exemplo De uma hipotética pessoa que tenha, haja com insegurança Então ela concluiu que ela é uma pessoa insegura e gostaria de ter mais segurança E aí ela cria uma fraseologia e começa a repetir lá, conforme a gente viu no vídeo Cada dia eu me torno mais e mais segura e tal Pode muitas vezes ocorrer um diálogo interno negativo Dizendo assim, ela faz a afirmação, né Eu me torno cada vez mais segura Aí vem a fala assim, mas será? E se não der certo? E aí as afirmações que nós vimos no vídeo anterior funcionam, tá bom? Só que vai dar mais trabalho porque ela tá brigando com ela mesma Se você pegar suas duas mãos assim, ó E puxar uma pra cada lado, com toda a força Elas vão saindo do lugar Nem vão pra cá, nem vão pra cá Porque as forças são idênticas e antagônicas Se você faz uma afirmação De mudança de programação mental Ao mesmo tempo que você pensa o contrário dela Você tá fazendo força sem sair do lugar É como um carro altamente potente Um motor muito forte Acelerando muito E com o freio de mão puxada ao mesmo tempo Ou seja, duas forças antagônicas Que vão impedir esse carro de andar Você faz afirmações E tem diálogos internos negativos São duas forças antagônicas Que vão impedir ou atrapalhar muito você de andar E aí como é que faz? Então o tema do nosso vídeo hoje é exatamente Vou ler o nome aqui, ó Aprenda a desligar o diálogo interno com PNL Aprenda a desligar o diálogo interno com PNL Então passo número um Uma coisa que é muito importante você entender Diálogos internos fazem parte da nossa estrutura psicológica Nós pensamos por imagens e sons E esses sons Usualmente são diálogos internos Eu posso ter uma imagem com som Eu posso pensar num carro Eu falei agora num carro É acelerando e com o freio puxado Pode ter vindo na sua mente um carro E você até escutou o motor girando Os pneus Esse é um som da própria imagem do carro Mas os nossos pensamentos Como por exemplo Sei lá O que eu vou jantar hoje? Se eu entrar nessa dúvida O que eu vou jantar hoje? Eu posso começar a pensar aqui Tem frango na geladeira Eu posso descongelar o frango? Ah, tem carne também? Não, hoje acho que eu vou E isso é um diálogo interno Eu estou pensando Pode ser que venham as imagens da minha geladeira Do freezer Do armário E vem o diálogo interno Eu começo a falar comigo De novo Ou expressando verbalmente Ou só pensando Posso fazer um franguinho e tal Não sei o que Faz tempo que eu não como peixe Acho que eu vou Tudo bem? Faz parte do ser humano O diálogo interno negativo Para a PNL Todo comportamento tem uma intenção positiva Então quando a gente tem um diálogo interno negativo Não é que a gente está brigando com a gente mesmo Que a gente não quer o nosso próprio sucesso Não é nada disso Nós temos um sistema interno Que é programado para fazer a gente ser feliz E aí se eu começar a sonhar E esse meu sistema interno Achar que esse meu sonho Que esse meu objetivo Que essa minha meta é muito grande Ele mesmo começa a dizer para mim assim Deixa isso para lá Porque não vai dar não É um protetor, tá? Esse diálogo interno negativo É um protetor Tudo bem? Então o primeiro passo Entenda que diálogo interno Faz parte da estrutura psicológica Segundo passo Ele quer o seu bem Tá bom? Terceiro passo É hora de entrar em contato com ele E dizer para ele Ok, muito obrigado Mas agora eu não preciso de você Você pode ficar ali É como Veio agora na minha cabeça Nesse exato momento Eu me lembro do meu pai me ensinando a andar de bicicleta Ele segurava na garupa dela E ia Então começou, claro, né? Porque a bicicleta tinha com as duas rodinhas, né? O pneu central do traseiro e duas rodinhas Passado um tempo ele tirou uma das rodinhas Só ficou uma E eu andava meio torto Acho que você também Tortinho para o lado da rodinha para garantir Aí até que foi crescente Chegou onde ele tirou Não tinha mais rodinha E ele segurava no... Na garupa Quando ele percebeu que eu podia andar sozinho já Ele foi soltando aos pouquinhos Ele soltou Eu me lembro do início da mente Veio agora para mim isso na cabeça Ele segurando, eu andando Olhando para trás assim Não solta Ele olha para frente Olha para frente E eu fui andando Ele não solta, não solta Quando eu falei não solta Sei lá, terceira, quarta vez Ele não respondeu Eu olhei e ele estava lá longe Ele largou Eu fui sozinho E eu... Aí veio o meu diálogo interno imediato Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair E aconteceu? Se eu não tivesse olhado para trás Se eu não soubesse que ele havia soltado Eu continuaria andando Mas o diálogo veio Para quê? Para me proteger Esse eu vou cair É justamente Está embutido dentro dele Assim, ó Toma cuidado O pai soltou E etc Então Ele faz parte da nossa estrutura Ele é útil É a hora de você Ao fazer a sua afirmação poderosa Dizer para você mesmo Quando vier ele vem Se ele vier Se ele não vier Você não precisa falar nada Mas vamos lá A pessoa Voltando no exemplo ainda Me torno cada vez mais Uma pessoa segura Aí vem aqui Mas será? Eu não sou seguro É a hora de você Calmamente fazer um diálogo mesmo Aí você fazer um diálogo Dizer assim Eu não sou Mas eu estou dizendo exatamente isso Que eu estou me tornando É a mesma coisa Com a pessoa gorda Se ela afirmar que ela é magra Não é verdade Se a pessoa gorda afirmar Que ela está emagrecendo O diálogo interno Vim dizer Mas não, não está Está gordona Ela fala Não, eu estou emagrecendo Se o sujeito começa para a academia Fazer Pegar peso lá e tal, tal E faz afirmações Estou me tornando cada vez mais musculoso E o diálogo interno Até ri dele Ele fala Magrelo Estou magro Mas estou Ganhando músculo Estou ganhando massa muscular Estou modelando meu corpo Ok? É hora de você conversar Como se fosse uma outra pessoa mesmo Você dá uma Conta um projeto Um plano Que inclusive eu não recomendo Que você faça Comentar sobre seus planos Eu não recomendo Mas você está lhe batendo um papo E você fala Que quer fazer alguma coisa Como eu falei Uma hora que em Fortaleza Há dois anos Eu me lembro Para as pouquíssimas Pouquíssimas Pessoas que eu falei Que tinha plano de mudar para cá Por uma boa intenção Por querer o meu bem Elas diziam Não vai Vai dar errado Você não conhece ninguém lá Você está louco Você vai começar do zero E aí Como se essa pessoa Que realmente existiu Fosse um diálogo interno Eu diria O que eu disse para ela Eu disse para ela Eu não estou indo para outro país Eu estou indo para outra cidade Se eu não me sentir bem Eu volto Está tudo certo Pronto Acabou ali a discussão É o que você deve fazer Com o seu diálogo interno Se ele vem e fala para você Normalmente o diálogo interno negativo Ele vem amparado em três pilares Possibilidade Capacidade E merecimento Então você afirma Que quer alguma coisa Vem e pode vir no diálogo Mas isso é impossível Você fazer tal coisa Isso é impossível Ou ele pode vir assim Mas você não consegue fazer isso É muito difícil para você E o terceiro é Você não merece Você não fez nada para E aí é a hora de você contestar isso Mas de uma maneira Você não vai entrar em discussão Com você mesmo Você está falando besteira Como às vezes as pessoas Entram com a outra Olha, estou pensando em morar em Fortaleza Ah cara, você vai se dar mal Não dá mal Não deixa o meu saco Sei lá Falar isso para outra pessoa Mas para mim mesmo Não faz muito sentido Então é a hora de você Prestar atenção no diálogo interno negativo Não dá, não consigo Não mereço, não posso E conversar com a hora de você E conversar com essa parte Mentalmente Esse som vai vir mental Você não precisa falar Mas você pensa Vai vir aqui Ah, isso é impossível Aí eu adoro a frase que diz O impossível Só é impossível Até que alguém faça Durante muito tempo Durante muito tempo foi impossível Viajar até a lua Durante muito tempo foi impossível Atravessar um continente para o outro Durante muito tempo foi impossível Falar no aparelho sem fio Durante muito tempo foi impossível E os impossíveis vão caindo Com o passar do tempo Assim é na humanidade E assim é na sua vida pessoal Se você mesmo disser para você Que algo é impossível Repete para você É impossível Até que eu faça Por exemplo Ou qualquer outra frase Que faça sentido para você Entendeu? Então, recapitulando bem rapidinho Entenda Diálogo interno faz parte Da estrutura psicológica do ser humano E é normal Segundo Ele tem uma boa intenção E terceiro Você conversa com ele E ameniza Tá bom? Todo dia tem vídeo aqui Amanhã, terça-feira Eu vou fazer uma live De um colega Vou sentar o dia live ao vivo Achei tão bonitinho Eu vou fazer uma live ao vivo E quem participar da live Vai estar Não é concorrendo, né? Eu vou apresentar Uma condição muito especial Dentro da live amanhã Então, fica ligado aí nos avisos Live amanhã No YouTube Se você gosta do meu conteúdo Você vai gostar da live também Tá bom? Curte e compartilha esse vídeo Passa para quem você se supõe Se interessa por esse tipo de informação Se interessa por programação neurolinguística Nosso curso de PNL online Está aqui embaixo O link Nos vemos no próximo Vem amanhã na live Hasta Tchau 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 Tchau